Alex, eu comecei o jogo e não consigo mudar a arma, por que que tá acontecendo isso? Ghost, deve ser pelo seguinte fato, você deve ter começado no modo imersivo, que é o modo que peço pra todo mundo começar, porque é o melhor modo que tem no jogo. Se você tiver no imersivo, você não pode trocar a arma fora do bivac, tá? Nem fora de Aero One. Então o que é que você tem que fazer, ó? Você tem que simplesmente vai pro bivac ou faz uma viagem rápida até ele, aqui, chegando nesse bivac, é lá que você vai fazer a troca de arma, de duas formas. Primeiro, chegou no bivac, você tem que entrar no bivac, vamos entrar no bivac aqui. Entrando no bivac, vou cortar, e aí cortando a gente vai ter duas opções. Ou você aperta Start, que você vai entrar aqui diretamente no inventário e aqui você vai poder trocar, tá vendo? Você pode trocar a arma que quiser, ou você vai aqui nessa parte escrito Troca de Arma, e aqui você troca também. Ok, é isso. Caso você seja no regular, você pode trocar em qualquer canto. Porém vai ter nível de equipamento, que é o nível meio de RPG. Eu aconselho você a ficar nesse modo aqui, que é o modo que é mais legal de jogar Ghost Recon Breakpoint, e que você não gasta créditos scale. Todo crédito scale que você ganha é pra comprar outras coisas, beleza? Então é isso, espero você nos meus vídeos, nas minhas lives, também no Seja Membro do Canal. Os links estão aí na descrição. Tô aguardando você aqui, Ghost. E até mais, fui!